Olá, seja bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 31 de outubro de 2023. O TV O Jornal está começando, trazendo as principais notícias da nossa região. Confira o que preparamos para você. Educação. Unifev realiza fórum jurídico e reúne estudantes e profissionais da área. Café Psico também reúne alunos e profissionais da psicologia. Tem também oportunidades de emprego na nossa região, as informações da previsão do tempo e ainda. Você vai pegar a estrada nesse feriado? Nós temos dicas de como cuidar do seu carro e fazer a revisão antes de viajar. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. O TV O Jornal está só começando. A gente começa a edição de hoje com notícia policial. Aqui em Votoporanga, a Polícia Militar realizou ontem uma operação junto com a Delegacia de Investigações Gerais para prender o suspeito de roubar uma loja de celulares na última semana e também de matar a tiros o seu comparsa no domingo, no bairro Pozobom. Com informações de que o criminoso estava escondido em uma área de mata entre Álvares Florenci e Américo de Campos, os policiais com a ajuda do helicóptero Águia prenderam o suspeito. Durante a operação, também foram apreendidos celulares roubados. Um representante da Polícia Militar falou sobre essa operação. Após sermos relacionados a uma ocorrência de apoio, onde um indivíduo estava omiseado dentro de uma área de mata. Esse indivíduo é um possível autor de roubo e homicídio na cidade de Votoporanga. Após essas informações, deslocamos até o local da ocorrência com as viaturas da Força Tática e da 5ª Companhia. Foi solicitado o apoio do helicóptero Águia. Após, a gente conseguiu localizar o mesmo, o indivíduo foi preso e, de pronto, confessou a participação no roubo. Inclusive, nos indicou onde estavam os celulares roubados. Após, a ocorrência foi apresentada no Distrito Policial, onde o mesmo permanece à disposição da Justiça. Nosso assunto agora é educação. Na edição, o curso de Psicologia da Unifev realizou na noite de ontem o 21º Café Psico, lá no espaço Unifev Saúde. Confira os detalhes na reportagem. Esta edição do Café Psico, realizada para alunos, professores e profissionais da área, abordou o amor e suas formas, com a palestra ministrada de forma online pela escritora, psicanalista e doutora Ana Sui. Pensamos num tema transversal. Por quê? Porque o amor atravessa todas as áreas que a psicologia trabalha. Os relacionamentos amorosos, as formas de linguagem do amor, elas estão com o ser humano. E esse ser humano está na instituição, está na clínica, está dentro de equipamentos públicos. Então, o Café Psico, dessa vez, teve uma proposta de pensar num tema transversal. O evento faz parte da formação acadêmica dos estudantes, com o intuito de aprofundarem um tema relevante para a atuação profissional do psicólogo. O objetivo é trazer grandes referências da psicologia para os alunos terem contato e enriquecer a nossa formação. Então, são referências da nossa área, profissionais que trazem bastante contribuição. E sempre é um momento também de nós nos socializarmos aqui, as turmas entarem em interação e terem contato com profissionais que dificilmente a gente teria contato aqui na nossa região. Esses eventos que a Unifeb tanto estimula e são formatados pensando na característica de cada curso, de cada aluno, traz essas novas perspectivas, essas outras vozes, contribui para a formação de um profissional que a gente almeja, um profissional de excelência para atuar no mercado de trabalho. A possibilidade de esclarecer questões e dialogar com profissionais de alto nível favorece a participação da comunidade acadêmica nessa atividade. O Café Psico é muito bom para a minha formação porque ele sai do amplo e vai para assuntos específicos que a gente não consegue ver na faculdade. Os assuntos que são tratados na faculdade, com essas oportunidades da extensão, acima da psicologia que a gente teve também, a coordenação traz outros profissionais de outros tipos de abordagens que a gente não vê na faculdade. Então, isso que é interessante. A gente consegue ter uma variedade de assuntos. E a noite de ontem também foi de muito aprendizado para os alunos do curso de Direito da Unifev. Eles participaram do Fórum Jurídico. Acompanhem. O Fórum Jurídico da Unifev foi realizado no Complexo Polioesportivo na Cidade Universitária e segue até quarta-feira. A atividade de extensão é aberta para os alunos do curso Egressos e Comunidade. Toda vez que nós temos uma palestra, ela vem agregar a cada um de nós, a cada professores, aos nossos alunos, conhecimentos que muitas vezes não há possibilidade de você ministrar isso em sala. Contudo, se tem um aprofundamento de uma disciplina, de um tópico específico. O Fórum é uma excelente oportunidade para que os alunos debatam ainda mais sobre tantos temas que nós temos por aí, especialmente aqueles que dizem sobre as minorias, temas polêmicos. Então, quando a gente traz, em nome dos coordenadores, um fórum desse, é para que realmente isso seja debatido à exaustão, que outras vozes sejam ouvidas e com isso existe um enriquecimento na formação do aluno. O evento trouxe uma visão mais aprofundada de temas jurídicos atuais e relevantes. A palestra dessa segunda-feira foi com a juíza Carolina Castro Andrade, que trouxe a temática Direito e Garantias Fundamentais das Pessoas em Situação de Rua. É um recorte temático que tem muito a ver com a pós-pandemia, com as nossas carências sociais e com a reflexão de até que ponto nós podemos suportar conviver com uma Constituição garantista, mas que ainda não se vê na prática, na realidade de muitas pessoas. No cronograma estão previstas outras palestras com temas variados. Uma oportunidade para os participantes se atualizarem na área jurídica. As palestras sempre vão estar agregando no nosso convívio, todas as informações que a gente poder receber, sempre vão estar dando uma grande oportunidade na nossa vida. Essa experiência para nós, principalmente do primeiro ano, está sendo uma oportunidade única e uma oportunidade de poder conviver um pouco também no âmbito jurídico agora e tomar um pouquinho agora do conhecimento também dos palestrantes que estão vindo atuar e trazer um pouco do conhecimento deles para a gente. A gente continua falando sobre educação porque a Unifev está com inscrições abertas para o vestibular 2024 e entre os cursos oferecidos, o de farmácia, que já tem tradição e forma alunos que se destacam no mercado de trabalho. Confira os detalhes. E quem vai falar para a gente mais um pouco sobre o curso de farmácia é o coordenador Roberto Malto. Primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Gostaria de saber um pouquinho sobre o curso, a duração, o período que ele é oferecido. Bom, eu que agradeço a oportunidade, em primeiro lugar, para falar um pouquinho do curso de farmácia da Unifev. E o curso de farmácia da Unifev tem duração de cinco anos, a partir dos ingressantes de 2024. Ele funciona na modalidade do curso noturno. É um curso muito tradicional da Unifev. A primeira turma começou em 1999. Eu estou à frente da coordenação há alguns anos já. Como é que você analisa o mercado de trabalho dessa área? Então, o mercado de trabalho para o farmacêutico, ele é muito promissor, e já foi promissor, e é mais promissor ainda, porque nós estamos focando muito no cuidado ao paciente atualmente. Então, a gente conhece muito o farmacêutico que atua em drogaria, aquele farmacêutico que está atrás do balcão. Mas, fora isso, tem toda a linha de produção de medicamento, que vai desde a pesquisa clínica, onde o farmacêutico pode estar atuando, à produção do medicamento na indústria, também ao transporte, à logística do medicamento, e lá na ponta, a dispensação, que o farmacêutico está diretamente ligado ao público, ao cuidado farmacêutico. Fora a área do medicamento, ele também pode atuar na área de análises clínicas, na parte de alimentos, de controle de qualidade de alimentos, controle microbiológico, na produção de fermentados, por exemplo, na produção de cerveja, o farmacêutico pode estar atuando. E na área de homeopatia também, na área de cosméticos, de estética, que é uma área muito procurada por farmacêutico. E na área de perícia criminal também, que é muito procurada. Bem, agora estamos na época das inscrições no vestibular, que já estão abertas. E é uma ótima oportunidade para a pessoa que gosta de farmácia poder estar estudando e ser aí um futuro profissional. Com certeza. Nós estamos com período vestibular. E aquele aluno que tiver alguma dúvida com relação ao curso, quiser se orientar um pouquinho mais sobre a profissão farmacêutica, pode me procurar, que eu estou à disposição aí para estar esclarecendo as dúvidas. Bem, é um curso também da Unifeb que oferece muita prática também, né? Com certeza. Os alunos, desde o primeiro ano do curso até o último ano do curso, eles têm um estágio obrigatório, né? O estágio ele vai numa crescente, primeiro ano ele conhece um pouquinho das áreas de atuação, depois ele vai entrando um pouquinho no SUS, na parte de análises clínicas, na parte de farmácia hospitalar, manipulação de medicamento, né? E na parte de drogaria. Então, ao longo de todo o curso, nós temos aí os estágios. Fora isso também, Danilo, nós somos com as atividades de extensão, que é um momento em que o aluno vai até a comunidade, busca as necessidades, elabora um projeto e depois vai executar o projeto junto com a comunidade. Isso é muito importante para a formação humana desse aluno. Bom, e quem quiser saber mais sobre o curso, conhecer, pode entrar em contato ou até mesmo vem conhecer em loco o curso. Isso. Convido você que está em dúvida aí para vir assistir uma aula prática nossa ou através do telefone 3405-9999, pedir para falar com a coordenação Roberto Malta ou através da nossa página no Instagram, que é farmacia.unifev. Lá você pode tirar dúvida comigo também. Ok. Muito obrigado mais uma vez e parabéns aí pelo curso de farmácia. A gente sabe aí que está em boas mãos. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso curso. Obrigado. Está aí, uma grande oportunidade para você que está pensando em fazer um curso superior. Curso de farmácia, como Roberto Malta disse, é um curso que abre um leque enorme de opções para você atuar na área. Então, qualquer dúvida, qualquer informação, é só ligar no 17-3405-9999, 17-3405-9999. Agora a oportunidade, a Prefeitura de Votuporanga realiza no próximo mês o quinto Seminário da Diversidade. O evento deste ano tem como tema os avanços e os desafios do público LGBTQIA+, e a urgência em políticas públicas para uma educação antirracista. O evento será no dia 24 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, na Câmara Municipal de Votuporanga. Evento aberto, gratuito ao público e haverá entrega de certificado aos presentes. Mais informações para você que ficou interessado, anote um telefone de contato. 17-3422-2770. Quinta-feira tem feriado de finados e muitas pessoas aproveitam esses dias de descanso para viajar. Você vai pegar a estrada? Pois lembre-se que é preciso fazer antes uma revisão no seu veículo. A nossa equipe foi em busca de orientações com um profissional da área. Confira. Feriado chegando e você já fez uma revisão no seu carro para evitar aí gastos desnecessários e contratempos? Olha só, aqui em Votuporanga tem uma novidade. O Leandro Zeller, ele faz remap. Você já ouviu falar o que é isso? É uma reprogramação e ele vai explicar melhor. Leandro, fala para o pessoal de casa o que é esse remap e para que serve. O remap é uma reprogramação do módulo original do carro. Existem várias reprogramações. A programação que eu faço é mais voltada para desempenho e economia do carro. Pessoas que trabalham como vans, que trabalham com viagem para lá, para cá, ou até mesmo quem viaja muito a trabalho ou a passeio, o que a gente consegue fazer? A pessoa carregar do carro. Ele sente que o carro dele perde potência em uma subida. E aí ele tem que acelerar mais para poder manter a mesma velocidade. Com a reprogramação, isso não acontece. O que acontece? Eu faço a programação que o carro tem mais força e você não usa o acelerador mais, tem que acelerar mais no caso. Então, automático, você tem uma economia maior. E para quem trabalha com isso, a economia que ele tem de combustível já paga o serviço que ele fez de remap e muito mais. Hoje, as caminhoneses, vans, que tem um sistema de DPF e EGR, que dá muito problema nas suas válvulas, eu também faço a manutenção delas e consigo resolver esse problema. E também trabalho com injeção eletrônica programável, que tem várias no mercado hoje, várias marcas e tudo tal. Qualquer marca que seja, eu faço instalação e acerto. Também voltado para o que o cliente precisar. Se ele precisar de potência, eu faço para potência. Se ele precisar para economia, eu faço para economia. Se ele precisar para corrida, prova de arrancada, track day, faço também. E como que é? É um aparelho que faz isso? É. A injeção programável é um módulo que ele vem virgem e aí eu programo do zero conforme o cliente quer. No caso do remap, para linhas nacionais, importados, caminhonetes, tudo que eu faço na injeção original, eu tenho um aparelho que fica naquela maleta e ele faz toda a programação. conforme a necessidade do cliente. Qualquer carro pode ser feito? Na verdade, assim, 90% do mercado a gente consegue atender. Por quê? Tem carros que são alguns lançamentos que ainda não tem o protocolo aberto. Então a gente não consegue fazer essa programação. Mas 90% do mercado a gente consegue. Seja o carro que for, a gente consegue fazer todas as programações nele. A gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco tem as informações da previsão do tempo, oportunidades de emprego na nossa região e uma opção de cultura aqui em Botuporanga. O intervalo é rápido e eu espero você. TV é o Jornal de Volta com as informações da previsão do tempo. De acordo com o portal Climatempo, as temperaturas permanecem altas durante o dia e segue com a presença de sol junto com a formação de nuvens. À tarde e à noite tem previsão de pancadas de chuva. Vamos às temperaturas. Em Sebastiánópolis do Sul, a máxima prevista é de 35 a mínima 22. Umidade relativa do ar entre 25 e 70%. Em Valentim Gentil, máxima de 34, mínima de 22 graus. Umidade relativa entre 69 e 24%. Em Paris, temos a máxima de 35, a mínima de 22 graus. Umidade relativa do ar entre 23 e 69%. Já que em Botuporanga, os termômetros marcam a máxima de 36, mínima de 21. No momento, a temperatura é de 32 graus. E essa temperatura máxima de 36 está prevista para as 4 horas da tarde. Umidade relativa do ar entre 21% e 36%. E você está em busca de uma colocação no mercado de trabalho? Então preste atenção que nós temos várias opções aqui na nossa região. Confira. O posto de atendimento ao trabalhador em Botuporanga tem vagas disponíveis para Auxiliar Administrativo, Operador de Caixa, Motorista de Caminhão, Motorista Carreteiro, Auxiliar de Produção, Frentista, Motorista de Ônibus, Embalador de Estofados, Tapeceiro de Estofados, Vendedor Externo e Vigilante. O PAT fica localizado no Centro do Empreendedor, na Rua Barão do Rio Branco, no número 4.497. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Ou acesse o site empregavotu.com.br, cadastre o seu currículo e concorra às vagas. A ACV, a Associação Comercial de Votuporanga, tem vagas disponíveis para eletricista, assistente de RH e vendedor. Se você ficou interessado, envia seu currículo para emprego.com.br ou envie pelo WhatsApp 17981320022. A ACV fica na Rua Mato Grosso, no número 3.549, quase esquina com a Rua Pernambuco. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. E a Santa Casa de Votuporanga tem vagas para copeira, auxiliar operacional, técnico de enfermagem, estagiário de administração, estagiário de nutrição, estagiário de enfermagem e médico neuropediatra. Se você ficou interessado, envie o seu currículo para trabalheconosco.com.br Hoje é dia das bruxas, Halloween, uma tradição de origem celta que se espalhou por muitos países e que as crianças adoram, um dia de se fantasiar e brincar bastante. E no Colégio Unifeve, a turminha caprichou na comemoração. E o dia das bruxas, um passou em branco no Colégio Unifeve. O cenário já anunciava a chegada da data. Os alunos dos terceiros anos realizaram Happy Halloween, doces e travessuras. Todos estavam caracterizados. Teve bruxas, vampiros e caveiras. Diversão e aprendizagem misturadas. Você gosta de teatro? Pois eu tenho uma dica para você. A Unifeve Cultura está realizando um evento emocionante e aberto a toda a comunidade. Será uma peça teatral que vai abordar o tema bullying. A estudante de publicidade e propaganda, estagiária da Rádio e TV Unifeve, Ana Carolina Prado, traz os detalhes para a gente. A peça teatral, o dia de aula, é uma história que aborda essa questão de maneira poética e emocionante. A obra será realizada neste dia 16 de novembro, às 8 horas da noite, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. Os ingressos podem ser adquiridos, doando 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades assistenciais da cidade. Os locais para troca de ingressos são a Unifeve Centro, na Rua Pernambuco, número 4196, das 7h30 da manhã, às 5h da tarde, e o Purecatu, loja 2, na Avenida Brasil. Reforçando, será neste dia 16 de novembro, às 8 horas da noite, e estão todos convidados. Muito obrigada, Ana, pelas informações. Está imperdível. Já anota aí na sua agenda, dia 16 de novembro. Terminou o TV O Jornal. Muito obrigada pela sua companhia. Mais notícias. Eu te espero amanhã, às 8 horas, no Jornal da Manhã Unifeve. Até lá. Tchau. 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 Tchau.